É o funkeiro da Zona Sul, ô mané! 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 O pitbull bolado fortalece a mangueira O pitbull bolado fortalece a mangueira Polícia não sobe aqui no Morro do Sapinho Da natividade é o periquito e o tuninho Polícia não entra aqui no Morro do Sapinho Da natividade é o periquito e o tuninho Bota a cara Eu solto, eu solto a voz, o sapio não é nós Eu solto, eu solto a voz, o sapio não é nós Bota a cara, bota a cara Bebê é chapa quente, neguinho, vou te falar Vai partir lá pra coroar com seu fuzil a cá Bebê é chapa quente, neguinho, vou te falar Vai partir lá pra coroar com seu fuzil a cá Os amigos tá na pista só botando de meota Nos canal do boladão, o BF e o Forca O amigo tá na pista só botando de meota Nos canal do boladão, o BF e o Forca Polícia não sobe aqui no Morro do Sapinho Da natividade é o periquito e o tuninho Polícia não entra aqui no Morro do Sapinho Da natividade o periquito e o tuninho Bota, bota, bota a cara Bota, 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 bota a cara Não quero mais brincar Sapinho vai te pegar Não quero mais brincar Sapinho vai te pegar Mas se os tresco brotar Só rajada de agar Mas se os tresco brotar Só rajada de agar Você vem com esse jeito de bandido Crente, crente que tá passando batido Se liga três, cu, só hora vai chegar Sapinho vai te pegar Porque eu sou do comando, é verdade Aprove é comando, tu já sabe Mas se tu tentar Pode escrever vai ganhar Rajada de agar Tu tá ligada então Sapinho da boladão Um cinco ou sete na veia Que o dão é ladão Mas se tu vacilar A bala vai comer Porque aqui na prova é o dão USB Não quero mais brincar Sapinho vai te pegar Não quero mais brincar Sapinho vai te pegar Mas se os tresco brotar Só rajada de agar Não quero mais brincar Não quero mais brincar Mas se os tresco brotar Só rajada de agar Mas se os tresco brotar Só rajada de agar Boladão, pesadão DJ Os manos do Santamaro, tá ligado? Solta Boladão, pesadão Isso é comando vermelho Tem, tem o mano perto De H e o mano negro De G3 batatão Vou botar no sapatinho Tem o mil e o pica-pau Boladão é o baixinho Eu já falei para você Que a parada é essa Botando de meiota Tem o rato e o mano chela Os irmãos do Santamaro Eles não tem dó Querem a liberdade Do meu mano maidor Os irmãos do Santamaro Eles não tem dó Querem a liberdade Do meu mano maidor Boladão, pesadão Isso é comando vermelho Tem, tem o mano perto De H e o mano negro De G3 batatão Vou botar no sapatinho Tem o mil e o pica-pau Boladão é o baixinho Eu já falei para você Minha parada é essa Minha parada é essa Botando de meiota Tem o rato e o mano chela Os irmãos do Santamaro Eles não tem dó Querem a liberdade Do meu mano maidor É o fonqueiro da zona sul O bonde passando, hein O bonde que tá passando É 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 o bonde que tá passando O bondique tá passando O bondique tá passando Tem vários do bondinho Tem vários do bondinho Tem vários do bondinho Pra você fumar Olha o bonde passando É o bonde É o bonde É o bondique É o bondique Olha o bonde passando Olha o bonde passando É o bonde O bondique tá passando Olha o bonde passando É o bonde que tá passando Quem não tiver de pressa O dedinho pro azão Olha o bonde passando Olha o bonde passando Olha o bonde passando Santuário tá no bar Tá fomando a do boldim Do boldim Do boldim Filho ideal já tá no bar Tá fomando a do boldim Do boldim Do boldim Din, 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 din E o lixão já tá no bar E o lixão já tá no bar Tá fomando a do boldim Do boldim Forte oito tá no bar Da fomando a do boldim Do boldim Do boldim Din, din, din Venenosa Erba venenosa Venenosa Erba venenosa Erba sem vergonha Erba sem vergonha Dá um grito no bar Só quem gosta de maconha Erba sem vergonha Erba sem vergonha Dá um grito no bar Só quem gosta de Du bold, du bold, du boldim Du bold, du bold, du boldim Du bold, du bold, du boldim Din, din, din Du bold, du bold, du boldim Du bold, du bold, du boldim Tubou, 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 tim, 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 tim Venenosa é, é sua venenosa é Venenosa é, é sua venenosa é Na alta a vida é louca, os irmãos não dormem não São 24 horas, momento de tensão Boladão com os PM, boladão com os alemão Cada beco e biela é contenção de rajadão Olha a vida louca passando, hein Vida louca que tá passando É os irmãos que tão passando No estilo colombiano A vida louca que tá passando Na alta a vida é louca, os irmãos não dormem não São 24 horas, momento de tensão Boladão com os PM, boladão com os alemão Cada beco e biela é contenção de rajadão Na alta a vida é louca, os irmãos não dormem não São 24 horas, momento de tensão Cada beco e biela é contenção de rajadão Olha a vida louca passando, hein Vida louca que tá passando, hein, 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 hein É os irmãos que tão passando, hein, 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 hein No estilo colombiano, hein, 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 hein Vida louca que tá passando, hein, 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 hein Na alta a vida é louca, os irmãos não dormem não São 24 horas, momento de tensão Boladão com os PM, boladão com os alemão Cada beco e biela é contenção de rajadão Oma, 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 é o oma O filho da zona sul, respeita o palhaço É perta logo o que é perto, é perta, cada um que tá doicinho Aperta logo o que é pé, aperta logo o que é pé, cada um que tá doicinho Aperta logo o que é pé, sai rolando pra geral, cada um que tá doicinho fica fora do local Demorou de trutar, um, dois, cinco, um jacaré, junto com o Manquim Mandela, apertando o black da fé Demorou de trutar, um, dois, cinco, um jacaré, junto com o Manquim Mandela, apertando o black da fé Que careta quer você, fica só no sapatinho, é melhor tu dar um, dois, na maconha do boldinho Que careta quer você, fica só no sapatinho, é melhor tu dar um, dois, na maconha do boldinho Sous-titrage ST' 501 We don't play Per-perta logo, quer pé Cada um que tá noicinho We don't play Perperta logo, quer pé Perperta logo, quer pé Cada um que tá noicinho We don't play Aperta logo o que é pé, sai rolando pra geral Cada um que tá doizinho fica fora do normal Demorou de dudar, um doizinho com o jacaré Junto com o manquim, mandela apertando o black da fé Demorou de dudar, um doizinho com o jacaré Junto com o manquim, mandela apertando o black da fé Que careta que é você, fica só no sapatinho É melhor tu dar um, dois, na maconha do boldinho Que careta que é você, fica só no sapatinho É melhor tu dar um, dois, na maconha do boldinho